Olá pessoal, tudo bem com vocês? É isso aí pessoal, hoje faremos um passeio aqui no grande e no mega shopping Mangabeira. Um shopping com uma arquitetura contemporânea e um mix de lojas diversificado, o Mangabeira Shopping figura entre os mais modernos espaços para compras, alimentação, lazer ou serviço na Paraíba, resultando numa experiência completa para os seus clientes. São 112 mil metros quadrados de área construída, quatro pavimentos com um subsolo, estacionamento com mais de 3 mil vagas, mais de 130 lojas, sendo 19 âncoras, parque infantil, parque de diversão eletrônica, boliche com sete pistas, praça de alimentação ampla, lojas de conveniências e muito mais. Com um projeto arquitetônico conceitual, o Mangabeira Shopping inova com um pé direito de 6 metros e 50, o que permite o uso de panos de vidros maiores, tornando os espaços mais amplos e agradáveis. Em automação, o shopping também utiliza o que há de mais atual em equipamentos e sistema, tendo sua climatização e iluminação totalmente programada. O dono do vidro do terceiro pavimento é um detalhe arquitetônico que enche de beleza e luminosidade natural o empreendimento. Música 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 O Mangabeira Shopping é um espaço onde o cliente encontra tudo o que precisa com praticidade e segurança em um ambiente moderno, agradável e inovador. Um shopping com diversas opções em moda, decoração, tecnologia, cultura, esporte e muito mais. Nas 212 lojas, nas 212 lojas que representam as maiores marcas do país, muita variedade para atender a todos os estilos. Uma rede de serviço privado e público também está disponível no Mangabeira Shopping para atender os clientes, para realizar todas as suas atividades sem necessidade de outros deslocamentos. Música Nesse shopping se encontra várias lojas, Armazém Paraíba, C&A, Bahia, Centauro, Cinelópolis, Game Station, Calunga, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Lojas Marisa, Narciso e Chauvais, Lojas Renner e muito mais. São lojas que não acabam mais. Espaço gostoso de você passear. Olha, as ruas é de chamar a atenção e nesse período natalino o shopping fica 10 vezes mais charmoso. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí